Rapaziada, e o Vidal, cara, que foi lá pro Atlético pra ser feliz, ser titular, ganhar vários títulos, ganhar a Libertadores. Olha lá, cara, olha só essa entrevista que ele deu, né? Me deixa muito feliz, sei que pode conquistar títulos importantes e me encanta poder jogar aqui. E atualmente tá eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, cara. Que loucura, rapaziada. Olha lá, ó, o Vidal que foi pro Cap e disse que foi lá pra ganhar a Libertadores. Acabou eliminado pelo Bolívar, né, rapaziada? Pelo Bolívar, cara. Simplesmente Bolívar. Olha lá, ó, torcedores do Atlético Paranaense criticando o Vidal, torcedores do Fortaleza pedindo a saída do Marinho, o tempo inocentou o Sampaoli. Cara, não tem como, né, rapaziada? Vidal e Marinho no Flamengo tava, assim, uma coisa de maluco, mano. Tava uma coisa muito fora da realidade, tava muito esquisito. É, o Vidal acho que não tem mais condição de ser jogador de um time de alto nível aqui no Brasil, não, cara, na moral. Ó, numa entrevista pro GE, o Vidal falou o seguinte. Havia opções, mas meu objetivo era uma revanche. Esse ano foi muito raro pra mim no Flamengo. É difícil de explicar, por isso eu precisava ir para uma equipe com a mesma gana para ganhar a Libertadores. Coitado do Vidal, mano. Aqui, ó, pessoal, vamos dar uma olhada no trecho lá do Nação Clubista que ele falou sobre essa eliminação do Atlético Paranaense. Olha só. Salve, nação. O Atlético Paranaense, hein, perdeu nos pênaltis e foi eliminado da Libertadores. Teve Vidal passando uma baita vergonha. E Fernandinho e Pablo pegando pilha após a eliminação. Eu até fico um pouco irritado quando fala assim. Fica aí até o final do vídeo que você vai ver isso tudo com todos os detalhes. O Atlético perdeu nos pênaltis para o Bolívar. E quem ficou irritado após o jogo foi o atacante Pablo após pergunta do jornalista. Teve também a tristeza do jovem Vitor Roque. Tentamos, tentamos, propomos o jogo, conseguimos fazer os dois gols. Faltou o terceiro para sair com a classificação sem precisar dos pênaltis e não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, seguir trabalhando e temos o objetivo no Brasileiro a cumprir. E sobre o Wesley, até fico um pouco irritado quando falo essa questão de interino, porque isso aí é a maior balela que eu escutei no futebol. Se o cara assumir o time para um jogo, ele é o treinador da equipe. Então ele é o nosso treinador, tem a confiança de todos os jogadores. O trabalho está sendo muito bem feito. A equipe tem uma mudança de postura muito clara. Joga de uma forma compacta, joga de uma forma muito segura de todo mundo que está dentro do clube. Isso é muito claro e ele sabe muito bem disso. Mas e o Vidal, hein? O sempre polêmico e agora jogador do Atlético Paranaense está sendo muito zoado após dizer que trocou o Flamengo para ser campeão da Libertadores. Tu vienes para o Atlético para ganhar a Copa Libertadores. É o grande objetivo de Arturo Vidal e também do Paranaense? Sim, de verdade que esse é o primeiro objetivo que tenho em minha cabeça e que tem o clube Atlético Paranaense. Por isso nos juntamos, conversamos e se tomou a melhor decisão de que eu venisse aqui. Espero ajudar com a minha experiência, com o bom jogo e que meus companheiros possam crescer muito mais. Cara, igual esse trecho aqui do Vidal, isso aqui foi quando ele foi apresentado, né? Cara, será que um jogador com tanta experiência, assim, que pode contribuir tanto ficar dando xilique no banco quando não joga? O que vale você ser um jogador mais velho se você não tem cabeça, se você não tem nem humildade para ficar num banco, para não jogar como titular? O que conta essa sua experiência? Se você tem velhice de corpo, mas não tem maturidade na alma, né? Eu fico pensando nessas coisas, cara. Então, para mim, assim, o Vidal, cara, coitado, é um maluco que, por não acompanhar tanto, tão de perto, assim, a carreira toda dele, eu não sabia como é que ele era como pessoa. Mas depois que ele veio aqui para o Brasil, a gente viu as atitudes dele e tal, não só no Flamengo, agora no Atlético também, o que ele falou do São Paulo, dá para ver que é um cara, assim, não é um maluco muito legal, não, sabe? Não é um maluco muito... não é um maluco que parece humilde, assim... Enfim, pessoal, vamos continuar vendo aqui. Este tempo e lograr esse objetivo, e também pelear por o campeonato. Temos partidos muito bons que nos podem ajudar muito, a sumar muitos pontos, e este equipo realmente é muito forte quando joga de locais de visita, assim que vamos fazer tudo o possível. E após a partida, o jogador falou com os jornalistas. Vidal, Vidal, o que faltou para o Atlético sair classificado daqui no tempo normal, já que conseguiu ter situações de gol? Mas cara, em terceiro gol, eu acho que faltou. Só isso, fizemos um grande esforço, buscamos em todo momento o arco rival, não se pudo, assim que, nada, a gente nos apoiou até o final e deu certo o sacrifício que fizemos. Como significa essa Bolívia na altura? Como significa essa Bolívia? Vidal, é um grande equipo, se faz muito forte na altura, eu acho que já tem que sacar a diferença para seguir avançando. Que estivessem bem. Estava felizão o Vidal, né, cara? Pô, parecia que estava... Caramba, na moral, olha só, parece que para ele, tipo, dane-se, tá ligado? Que ele foi eliminado. Essa aqui, quando você vê a entrevista de um Pablo, por exemplo, olha só como é que o Pablo estava, como é que ele estava falando. Ele é o treinador da equipe, então ele é o nosso treinador, tem a confiança de todos os jogadores. Dá para ver que ele estava impaciente, dá para ver que ele está bolado com a situação. O Vitor Roque estava super triste aqui, ó. Ah, para sair com a classificação. Agora o Vidal, meu irmão, feliz aço. Parece que acabou de ganhar uma bola no bingo da empresa, né, cara? Olha lá, ó. Vou sair classificado daqui e não tenho... Só risada. Conseguiu ter a situação de gol. Que loucura, mano, na moral. Está feliz aço. Ah, faltou marcar o terceiro gol. É, um time forte, Bolívar, joga bem na altura. É isso. Pelo tom de voz dele, parece que ele está super tranquilaço assim, né? Enfim, rapaziada. Eu não sei o que vocês acham desse assunto aí. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha do Vidal lá no Atlético. Se você acha que foi uma boa ele ter saído do Flamengo. Enfim, eu não faço a menor ideia do que vocês pensam. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Não esquece. E é nós. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Valeu. Até o próximo.